Brigadeiro de banana Tchau galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Luciano Cantilheri, esse aqui é meu canal E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de brigadeiro de banana Que é muito mais saudável do que a normal Que vai leite condensado, essa não vai A gente substitui pela banana E vai banana, chocolate em pó Pode ser ou Nescau ou qualquer outra marca Também o leite em pó Leite em pó E granulado, se você quiser, pra poder depois fazer um confeito Tá bom? O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai descascar essas bananas Certo? A gente vai descascar elas E vai colocar nesse bowl Aqui E vamos amassar E vai colocar nessa panela Né? Numa panela sul que você tiver Pra gente poder misturar os outros ingredientes Então a gente vai pegar agora Já vou botar de olho, tá? Mas vocês podem colocar Pra essa quantidade que eu coloquei de banana Que foram nove bananas Vocês podem botar uma xícara ou um copo de leite em pó A mesma quantidade de achocolatada também, né? De cacau ou nescau, enfim E aí A gente vai agora levar pro fogo, né? E vai mexer O fogo daqui de casa é aquele scoop top Então ele é muito forte, muito forte Se vocês estiverem usando o fogo convencional, né? Ele é um pouco mais fraco Então vocês vão ter que mexer mais tempo Ficar mais tempo Isso vai depender muito do seu fogão Então aqui eu vou misturar Vou mexer, mexer, mexer Até dar o ponto Isso é igual O brigadeiro normal Então esse aqui Vocês vão mexer igual Igual vocês fazem com o brigadeiro normal Então a consistência dele vai ficar exatamente assim, ó Tá? Se vocês quiserem amassar mais ainda a banana Vocês podem Porque eu ainda deixei uns pedacinhos de banana Mas vocês podem amassar ela muito mais Porque ela vai ficar muito mais consistente do que essa aí Tá? Com cara de brigadeiro Então a gente vai esperar esfriar pra poder enrolar eles Depois que ele esfriar, ele vai ficar assim Não é necessário levar à geladeira Ele pode esfriar do lado de fora mesmo E aí a gente vai enrolar normalmente Como a gente faz com o brigadeiro normal Tá legal? Gente, o brigadeiro fica assim Ele fica a coisa mais gostosa do mundo De verdade Não é demagogia nem nada não Esse brigadeiro de banana Pra mim Pra mim, Luciano Fica mais gostoso do que o original De verdade Sabe por quê? Ele não fica tão doce Não fica Ele não fica tão doce E o gosto fica incrível Você não fica sentindo aquele gosto de banana na boca Sabe? E ele é muito mais saudável Óbvio, né? Porque ele só vai à banana Você vê Não leva nem açúcar É só a banana O chocolate em pó Que pode ser Tanto o chocolate É... Em pó mesmo Ou o nescau Que aí já é um pouco mais adocicado E o leite em pó É isso Tá? É... Ficou muito gostoso Gente, de verdade Eu aconselho vocês fazerem Até porque eu Prefiro esse do que o original Então... É... É isso Espero que vocês tenham gostado É... Eu enrolei eles todinho Depois eu não mostrei o processo de enrolar eles Porque é muito fácil, né? Você enrola normal Como um brigadeiro normal E bota um confeito que você quiser Tá bom? É isso Um bateu a tudo E quem não é inscrito no canal Se inscreva aí Eu tenho certeza que vocês vão gostar do canal Porque ele não tem só receitas Ele tem vlogs Ele tem polêmicas Ele tem muita coisa interessante Eu tenho certeza que se você não se identifica com culinária Você vai se identificar com outras coisas Com certeza Tá bom? Um bateu a tudo E tchau Até o próximo vídeo